A declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de não sacrificar a economia brasileira para manter a Zona Franca continua repercutindo. Desta vez, os deputados estaduais querem ir à Brasília defender o modelo. Rosiane Chagas, a nossa repórter, ao vivo tem os detalhes. Oi, Rosiane, como é que os parlamentares amazonenses pretendem organizar isso? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite para todo mundo que nos acompanha agora no Acrítica na TV. Então, os deputados querem formar uma comissão de forma urgente para ir à Brasília lutar pela Zona Franca de Manaus. O que vai acontecer? Na terça-feira deve ser apresentada uma moção na Assembleia Legislativa do Estado pedindo mais engajamento nessa luta pela Zona Franca. A intenção é a seguinte, formar essa comissão formada por governadores e deputados para ir à Brasília tentar convencer o ministro da Economia, Paulo Guedes, a rever as posições dele em relação à Zona Franca de Manaus. Essa proposta deve ser abraçada por todos os deputados e deve se juntar também a uma outra mobilização já anunciada pelo governador do Estado, Wilson Lima, que quer formar uma frente em defesa da Zona Franca de Manaus. Para a gente relembrar o que aconteceu, na noite da última quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em uma entrevista a um canal de TV fechado que não pode prejudicar o Brasil em detrimento da Zona Franca de Manaus. Só que o tom irônico usado pelo ministro da Economia acabou causando muita polêmica, gerando muita repercussão. O receio é que o ministro acabe zerando o IPI, o imposto sobre produtos industrializados e isso acabe afetando indiretamente a Zona Franca de Manaus, tirando a competitividade do modelo. Por isso, toda essa mobilização já anunciada, vamos aguardar então semana que vem o que vai acontecer. Afinal de contas, precisamos de menos discursos, mais ações concretas, né, Naandra? Boa noite. Com toda a certeza, Rosiane Chagas, mais uma vez, muito obrigada pelas suas informações, menos palco e mais ações de fato, não é isso? Obrigada, boa noite para você. A Páscoa é só no domingo, mas a procura por ovos de chocolate nos supermercados está intensa. O preço do produto está mais caro este ano, mas olha, isso não tem desanimado os consumidores, não. Há dois dias da Páscoa, o que não falta é gente escolhendo qual ovo o melhor, quais ovos levar. Para cinco netos e o do amigo oculto, mais seis ovos vai ser. Em meio a tantas opções, quem faz sucesso são eles, os ovos de personagens de desenho animado. A Wendy chegou aqui já sabendo qual queria levar para casa. É da Lão, de bonequinha. E até quem vem ao supermercado apenas para garantir as compras da semana, acaba parando na estação dos ovos de Páscoa. Este ano, 35 toneladas devem ser comercializadas em Manaus nesse período. A maior parte deles de tamanho médio, os preferidos dos consumidores. Então já compramos para os maiores, compramos caixa de chocolate, mas para os menores tem que ter o personagem, né? Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, este ano os ovos estão 2% mais caros em comparação com o ano passado. Mesmo assim, a Páscoa de 2019 não deve ser menos doce. Há quem consiga pechichar e não voltar para casa com as mãos vazias. Na realidade, os preços não estão bons, né? Mas tem que sempre garantir, uma vez por ano, né? Páscoa sem chocolate não é páscoa. É, verdade. Verdade. É, os preços nunca estão bons, né? Bom, na última reportagem sobre a vida de atletas venezuelanos em Manaus, a gente mostra duas nadadoras que vieram do país vizinho e são destaques do esporte. Elas já até representaram o Amazonas em disputas de natação no Sudeste. As amigas Cláudia e Camila também encontraram no esporte um apoio para superar o trauma de morar em um país desconhecido. Deixar amigos e família ainda é algo difícil de aceitar. Para mim, foi um caminho muito drástico para mim. Eu chorava muito, tinha muita saudade dos meus amigos. Até agora tenho. As meninas fazem natação desde os seis anos de idade e foi justamente no esporte onde se conheceram. E quando a família da Cláudia veio morar no Brasil, a Camila também veio acompanhar para passar férias. Mas quando chegaram aqui, a Camila não pôde voltar para o país por conta que a Venezuela estava em completo caos. Eu tive que ligar para minha mãe, falando que eu ia ficar aqui, para estar aqui. Ela aceitou porque ela sabia que era uma boa oportunidade para mim. Os pais de Cláudia são médicos. A família morava em Puerto Ordaz, a 674 quilômetros da capital venezuelana. Com as dificuldades financeiras, vir para o Brasil foi a melhor opção encontrada por eles. Não só para conseguir exercer a profissão, mas também por causa do futuro das meninas. Um bom clube de natação, que fosse competitivo para ela, que permitisse evoluir na natação. Sim, mantém o ritmo, o treinamento que ela tinha na Venezuela. As estrangeiras já conquistaram espaço no ranking de competições no Estado. Em pouco mais de um ano, conseguiram entrar para a seleção amazonense de natação. Tanto Camila como Cláudia têm uma performance excelente. Tanto é que nas competições onde elas participam, em suas categorias, elas sempre acabam ganhando suas provas. Os pais procuram acompanhar com o apoio. O esporte contribuiu na educação dada por eles. A disciplina e qualidade de vida intensificam o que programaram para o crescimento profissional delas. Elas estão ganhando medalhas. Elas já têm recordes aqui no Amazonas. Feitos no Amazonas. Elas foram para o Rio de Janeiro. Para o Nacional agora. O Nacional dos Jogos Escolares. As meninas já pensam no futuro. Depois de desfrutar a carreira no esporte, querem alcançar outras águas. Eu quero continuar com o meu esporte. Só que eu acho que vai ser muito difícil, porque eu quero ir embora para a universidade. Eu quero fazer faculdade na Europa. Aí eu vou ter que, tipo, achar um modo de combinar minha carreira profissional, que eu quero fazer psicologia, com a natação. Eu gostaria de continuar nadando, só que eu acho que não vou poder continuar nadando, por causa que eu, quando me formar, vou embora. Aí, como eu já falei, na Venezuela não tem como nadar. Não tem piscina, não tem competições, não serve só lá. Então, aí eu acho que vou ter que deixar de nadar, infelizmente. O laço que envolve a amizade, deixa amarrada a certeza de uma parceria que vai durar por muito tempo. O que o esporte uniu, crise nenhuma terá forças de separar. A seguir, o aniversário do jornal de maior circulação do Amazonas. A crítica comemora 70 anos, imprimindo diariamente a história do Estado. É daqui a pouco, agora, 7h21, a gente volta já já.